Colegas, eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês sobre uma obviedade que estão ocorrendo inquéritos ilegais em sigilo em que aqueles que estão sendo inquiridos simplesmente não têm acesso aos autos, não têm como se defender exatamente porque não têm acesso aos autos, não sabem que leis eles estão violando, não conseguem nem contratar um advogado porque não tem como acionar esse advogado porque está tudo em sigilo. Isso está patente para todos os deputados, centro, oposição e base do governo, sabem que estão ocorrendo inquéritos sigilosos ilegais. E está patente não só para os deputados como também para os senadores e não só do Brasil. O mundo todo está olhando exatamente essa falência parlamentar, inação e vergonha que está ocorrendo de não reconhecer a ilegalidade no Estado de Direito. Nenhum deputado tem o direito de dizer que defende o Estado de Direito se ele não está tomando ação contra a ilegalidade patente que está ocorrendo. Existe uma proposta de reforma do Judiciário, aliás não é só uma, várias, vários deputados têm propostas, agora nenhuma delas vem a ser pautada. Por que isso, meus colegas? Sequer reconhecido pela ampla maioria aqui dos parlamentares que temos um problema no Estado de Direito e que o problema do Estado de Direito é causado pelas interferências do nosso Judiciário. Está nítido para todos isso. Mas por que não há ação? Essa inação também está patente para o mundo todo. Então, por mais que as ilegalidades estão chamando a atenção do mundo todo, a nossa inação, a nossa incompetência, a nossa vergonha também está chamando a atenção da opinião pública mundial. Deputados, perguntas aos senhores. Quantos de vocês assinaram uma reforma do Judiciário que se avogou vários poderes ao longo desses últimos 30, 40 anos? Quantos de vocês temos somente 70, 80 assinaturas? Precisamos de muito mais. Quantos de vocês reconhecem que temos ilegalidades patentes cometidas pelo Judiciário? Que já está escancarada e a opinião formada praticamente no mundo todo. Essa é a grande vergonha, presidente. Conto aqui com o apoio dos senhores para que nós, parlamentares, esse Poder Legislativo, demonstre por que ele é o Poder Legislativo. Caso contrário, fiquemos em casa. A população não quer pagar para parlamentar e se omite as obviedades.